Olá gente linda, aqui é Lisange Levaristo, seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural. Gente, nós temos hoje novidade no canal, como sempre. Vamos aqui fazer agora a barrilha leve. Você vai pegar o bicarbonato de sódio, sim, esse mesmo que sempre a gente usa. Nós vamos colocar aqui nessa forma, 3 colheres de bicarbonato de sódio. Vamos levar ao forno e deixar no forno durante 30 minutos. Logo após, nós vamos tirar do forno, deixar esfriar um pouco e retornaremos ao forno por mais 30 minutos. E estará transformado em barrilha leve. Talvez você pergunte, Lisange, o que é barrilha leve? Barrilha leve, gente, é justamente o bicarbonato potencializado. Ele vira carbonato. Esse carbonato de sódio é que é a barrilha leve. Então, aqui nós acabamos de fazer a barrilha leve, a qual nós vamos usar. Então, meus lindos, a pedido de alguns lindos aqui do canal, eu trouxe aí esse vídeo que faz parte de um vídeo que temos aqui no canal, do sabão em pó tipo Vênish. Então, gente, assim que se faz a barrilha leve ou carbonato de sódio, faça você mesmo, ok? Compartilhe, se você gostou, deixe o seu like. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.